Música Pais de alunos do Instituto Federal do Amazonas ganham espaço na Assembleia Legislativa para falar dos prejuízos aos estudantes causados pela greve dos professores. A sessão de tempo foi uma autoria do deputado Wilker Barreto. Gisele Santos tem um filho de 17 anos no último ano do curso técnico de informática no Instituto Federal do Amazonas na unidade da 7 de setembro no centro de Manaus. Ela e outros pais procuraram a Assembleia Legislativa para pedir uma intermediação na solução da greve dos profissionais de educação do IFAM. O deputado Wilker Barreto cedeu tempo para a mãe fazer a reivindicação. Temos aí milhares de pessoas, de alunos prejudicados e a gente precisa de um posicionamento. Ficou acertado nós solicitarmos uma audiência com o reitor e nessa audiência também colocar outros assuntos lá que chegaram até mim por parte de pais e mães. Então, 60 dias vai prejudicar. São adolescentes que estão buscando ingressar nas universidades. Então, isso prejudica muito o ano de vida. Não é pouca coisa. Tudo que é, que afeta o nosso povo, independente de ser ou não ser uma pauta da Assembleia, isso não exime a Assembleia de se posicionar e ser solidário àqueles que realmente procuram esta casa para qualquer tipo de auxílio e apoio. O maior prejuízo é para os alunos que estão na última série do ensino médio, além do acesso aos cursos de graduação nas universidades ser comprometido. Não temos acesso a notas e nem as aulas online. O professor, ele não pode. O professor que não é grevista, ele não pode ministrar a aula, ele não pode lançar nota no sistema e nós não podemos transferir os nossos filhos para outras instituições de ensino. Então, o que está acontecendo? Isso é muito grave. É muito grave. Porque o meu filho, que é um curso técnico de informática, como é que fica o curso técnico dele? Vai ser feito na marra? E esse profissional no futuro? No Amazonas, servidores de 18 unidades do Instituto Federal, como Manaus, Parintins e Maués, aderiram à greve nacional. As principais reivindicações são a reestruturação das carreiras e o reajuste salarial. O deputado Wilker Barreto afirmou que vai solicitar uma audiência junto à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa com o reitor do IFAM do Amazonas, Jaime Cavalcante. O objetivo é chegar a um entendimento e levar à pauta a bancada federal do Estado, em Brasília.